Acho que eu tô online agora Não tenho certeza Fala Dudu, Paulo René Um beijo pra ti Alberto, Guilherme Arano Ó o Jorge, boa noite Última live com o Edu em 2020 Pô, tem amanhã ainda Ingrid Tu acordou pra estar aqui? Olá Eu só queria um feedback de vocês Do som, se tá tudo ok Se o vídeo tá ok Se eu tô conseguindo streamar Tudo ok, se tá chegando Só quero saber isso De vocês Aê Boa noite, aô Boa noite, eê Massa Bora, não, já que tamo aqui Então vamos aí Olá pessoas Boa noite, como vocês? Boas-vindas A última live No YouTube de 2020 Estamos aqui pra retrospectiva do ano É, retrospectiva é sempre triste, né? Eu não vou chorar dessa vez Eu não vou chorar dessa vez Vocês vivem tentando me fazer chorar nessas retrospectivas Esse vídeo de aniversário Mas não vai ser hoje, hein? É sério, não vai ser hoje, não Olá, alugão Acho que tá ok Só falta você Doar os conhecimentos Pythonicos pra gente Bom, hoje a gente vai fazer Retrospectiva Eu tava só no áudio Mas aí entrei na live E deu certo Pô, que top Então tá tudo funcionando Agora que o YouTube Me deu um feedback De que tá tudo ok O YouTube demora um tempo Às vezes Pra Formalizar as coisas Então massa Então legal Hoje vamos falar da retrospectiva de 2020 Bebês Vamos conversar sobre o que aconteceu esse ano Maravilhoso Chora, chora, chora Não tem choro hoje Não sei Talvez Sempre Sempre ficou emotivo Nesses momentos de finalização de ciclo Vocês sabem disso Fala Mestre Ari Bom, hoje a ideia aqui Deixa eu voltar pra cá aqui Que eu quero conversar com vocês Hoje a ideia é a gente bater um papo mesmo E eu contar pra vocês Sobre como que funcionam as coisas O que aconteceu esse ano Lembrar alguns acontecimentos Só coisas boas E legais E aí quero responder as perguntas de vocês Quem tiver aí no chat Quiser trocar uma ideia Manda pergunta Eu vou conversando A ideia hoje é essa É a gente falar um pouco menos de Python E trocar mais ideia possível E dar risada E conversar Não tem Não tem erro hoje Olá, Thiago Então vamos lá A minha retrospectiva 2020 Ô massa O que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero Pô, conversar Fala Vinícius Como tu tá? Thiagão Hoje a minha ideia É a gente dar uma olhada Tipo assim No que aconteceu no YouTube No Twitch No curso do Selenium Passar algumas estatísticas Do que aconteceu esse ano Porque foi Foi bem divertido E o que que tem pro próximo ano? O que nos aguarda? 2020 O ano comecei a estudar programação Pô, massa, Paulo Boas-vindas a esse mundo A esse universo divertido da programação Vídeo 0,25 segundos atrasada Ah, normal É O YouTube tem um delay Geralmente varia Entre 30 segundos Assim Faz parte Então, massa Antes de tudo Eu tenho que agradecer A todas as pessoas Que contribuíram esse ano Com a campanha de financiamento coletivo E Hoje isso tá aqui Mais do que Tipo Aquela coisa de sempre Mandar saudações Como todas as vezes eu mando E Sabe Falar Agradecer mesmo Falar obrigado aí Pra todo mundo Contribuir no projeto Vocês sabem que esse ano Foi um ano bem diferente Pra mim De maneira geral Assim, né Eu tive Eu Parei de trampar em maio E falei Pô, vou tocar essa parada Que é o que eu quero fazer E Graças a essas pessoas Que estão aí Algumas que já saíram da lista Porque por algum motivo Não tivem mais condição De contribuir Outras Ainda vão chegar nessa lista Então Esse ano Foi muito louco E graças a todas as pessoas Que estão aí Eu tô comendo Tomando chá E Pô, muito obrigado A todo mundo que tá aí Sabe É É uma honra Poder contar com a ajuda E o auxílio de vocês Aí O Pedro falou Saudações Nós que agradecemos Pô, obrigado Por saber que eu posso Contribuir com alguma coisa E fico muito feliz Sabe Quando eu vejo esses nomes aqui Ademar Alex Alexandre O Harano Alexandre Souza Alexandre Tizuno Pô, tem muita gente Alisson Eu não vou ler o nome De todo mundo Mas Muito obrigado aí Todo mundo que tá aí Porque Isso Possibilitou com que Esse projeto acontecesse E com a qualidade Que ele tem Acontecido aqui Três anos de live de Python Parece que começou hoje Chá Preciso te mandar uma sour Pô, boa Hoje era um bom dia De tomar uma cerveja Mas eu Fiquei no Fiquei no chazinho mesmo Boa noite Edson Então E aí como de praxe Esse slide é de praxe mesmo Porque Tá aí os QR codes Essa ideia foi do Renê Que tá aí Que ele falou Bota os QR codes E tal Pra galera ver Poder abrir lá Então Quem tiver interesse Em contribuir com a campanha De financiamento coletivo Tá aí O QR code do PicPay Do Apoia-se Que é a parada que tem Mantido Todo esse esquema aqui E muito obrigado E Eu vou falar muito Sabe Quando eu penso Nessas paradas assim Pô, que tudo aconteceu E esse ano aconteceu tudo Por causa dessa grana Que vocês me mandam Assim É muito foda De pensar nisso Assim Porque Se não fosse o apoio De vocês Sei lá 80% Do que aconteceu Esse ano Não teria acontecido Então Pô Todo mundo que tá aqui Obrigado Um beijo forte Aí pra vocês Então Massa Fiz a propaganda De praxe Sempre tem que fazer E aí A primeira coisa que eu quero Conversar com vocês É sobre YouTube Porque hoje Aconteceram várias Cois Hoje Esse ano Aconteceram várias Coisas no YouTube Que são interessantes Edson Obrigado pelo seu superchat Querido Um beijo pra ti Bom O YouTube O YouTube foi a plataforma Onde a gente mais Trabalhou esse ano E tem muita coisa interessante Pra falar sobre o YouTube Que eu Eu acho legal Faltou o Pix Pô Eu tenho que fazer um QR Code Do Pix também É uma boa Próxima live Ano que vem Vai ter Pix Aí no slide Então no YouTube Aconteceram várias coisas Nesse Nesse ano Tivemos vários quadros Aqui no YouTube Tem a live de Python Que é onde a gente Tá conversando hoje E fazendo essa retrospectiva A gente teve o Conhecendo Que foi uma série nova Que começou esse ano E a gente conheceu Várias coisas PHP Elixir com a Ana PHP com Poké A gente viu O Gnome Com o Ratameiro Várias coisas diferentes Teve umas séries Que a gente tocou O Configurando o Emacs Que são nove vídeos Tem a minissérie De funções Que rolou E A gente conseguiu fazer Algumas coisas legais Essa série terminou No começo do ano E teve a série De padrinhos de projeto Que Fala Matheus Como você tá? Não consegui enviar Tal, tal, tal Estamos providencial Sindo Eu falei que ia falar contigo No Telegram Eu vou falar contigo Eu preciso Preciso falar contigo Teve a série De padrinhos de projeto A série de padrinhos de projeto Pra mim Ela foi a coisa mais legal Que eu fiz esse ano Assim A gente ganhou Até aqueles stickers Que eu não lembro Eu não lembro quem foi que fez Desculpa se eu esquecer o nome Tô Tô nervosa Foi o André Rocha Eu tive até que procurar aqui Na minha cola André Rocha fez aqueles Stickers muito loucos Da turma do Fausto E tudo mais Foi bem divertida Essa série Eu queria ter continuado com ela Mas ela foi a série Que tipo O pessoal não tava acompanhando Não sei o que aconteceu Se vocês quiserem Que essa série volte A gente pode continuar ela Porque eu tava me divertindo Bastante fazendo Fazendo storytelling Dos personagens E tudo mais Então se vocês quiserem Que volte A turma do Fausto Com os padrinhos de projeto Por favor digam Volta Fausto Sei lá Hashtag Volta Fausto Aí o Thiago falou Saudades Fausto Essa era uma série Bem divertida de fazer Foi uma série Que não foi muito pra frente Tinha pouca gente Vendo Mas eu achei que Pô Era uma série muito divertida De fazer assim E bom Esses foram os quadros Que a gente teve no YouTube E aí Vou falar um pouco Sobre cada um deles Devagarzinho Assim Fala Kleber Obrigado pelo seu superchat Querido Um beijo pra ti A gente teve 34 lives De conteúdo Foi live pra caramba Geralmente o ano Tem 50 lives O ano tem 51 semanas Às vezes no feriado Vai uma coisa Esse ano a gente teve Ó Todo mundo volta Volta Fausto Volta Fausto Pô Massa E a gente teve 34 lives E teve de tudo Assim né Teve live de Padrão de projeto Live de Kiwi De Beware Teve live de cookie cutter De flask Pô Teve bastante coisa Volta Fausto Obrigado pelo superchat Valeu Valeu O projeto Faustão no domingo E a gente teve dois especiais Três com esse né E o especial de aniversário Que é o especial que vocês querem me fazer chorar sempre Que é o especial em maio E a gente teve o de natal Que foi o último recente Foi muito massa O Marcos tava aqui A Camila O Geraldo A Gabi Luanda Pô Foi muito massa O Juan Foi muito legal Foi muito massa E a gente teve 11 pessoas convidadas E o total assim De A A somatória do material entregue Conteúdo finalizado Que foi pro ar de tudo isso São 65 horas e 11 minutos Assim É bastante tempo né 65 horas de live É muito tempo Isso só na live de Python né Tipo assim Nesse quadro Que é o quadro principal do canal Eu ouso dizer Mas Tem gente que fala que não Tem gente que gosta mais de outros quadros O Lugão por exemplo Que tá aí Ele gosta das rapidinhas E não teve rapidinhas esse ano Então Esse pra mim é o quadro principal É o quadro que eu me dedico mais E a gente fez 65 horas de conteúdo pronto Assim né Então Foi massa Foi um Um tempo legal 65 horas de live de Python E a gente contou com várias Participações incríveis Na live de Python desse ano A gente começou A primeira participação que teve Foi o Juan Juan um beijo pra ti Se tu vê isso algum dia Que ele falou sobre a Pasta Airflow A A gente teve a live com a Ingrid O Marcos tá falando que eu tô muito blogueiro Por que que eu tô muito blogueiro? A Ingrid que veio falar com a gente Sobre trabalhar com Com software livre né Com FOSS Teve a Nat Que veio falar sobre balanceamento de carga A Camila Punk Que veio falar sobre Ansible A Mika Que veio falar de como entrar na carreira de Data Science O Harano Que ensinou a gente a publicar os pacotes no PyPI A Carol que falou também de análise de dados Mas num foco diferente da Mika A gente teve o Geraldo Que fez o bullying com o Flask Renan Zera Que deu o Django 101 E teve aí Uma das últimas lives Foi com o Flávio Que ele tava falando de microservices E foi bem divertida essa live Teve bastante conteúdo Que eu não sabia E com o Nameko Foi bem divertido A gente teve mais uma live de Python Que a pessoa só não tá aqui Porque ela apareceu em duas séries Então como a outra tinha menos pessoas Eu acabei deixando ela lá Que é o Jordani Então Pô, eu não tenho palavras Pra agradecer essa parada aqui Juan, Ingrid, Nat Nat, Punk, Mika Harano Kades Geraldo Renan Zera Pimenta Obrigado Essas são as pessoas que fizeram parte Desses, sei lá 34 lives A gente teve 11 convidados Nessas lives E foi muito massa poder contar com todo mundo Eu acho que é muito massa Quando a gente consegue ver Que as outras pessoas se empenham No projeto também Tem gente que vem compartilhar Seu conhecimento com a gente Eu acho muito massa isso Porque A pessoa parou um tempo Dedicou um tempo Pra poder Sabe isso Contar uma história pra gente Vem ensinar uma coisa Que ela sabe E Pô Foi Foi sensacional O Lugão falou E só convidado top E foi só convidado top O Lugão não voltou esse ano Mas ele vem no ano que vem Porque eu vou encher o saco dele Pra voltar E Pô Muito massa Obrigado a todo mundo Muita Consideração por vocês terem vindo Fazer parte desse projeto E Foi muito massa Foi muito importante Ver Sabe Todo mundo contribuindo E tudo mais Obrigado E aí depois Da live de Python Da série Principal Tem a série que a gente começou Esse ano Que é o Conhecendo E o Conhecendo Foi uma parada muito louca Foi uma Experimentação De uma coisa que eu queria ver Na minha cabeça Que eram lives diferentes Lives aleatórias Sobre temas diversos Então A gente teve uma Uma live de CSS Com o Jordani A gente teve uma live De Tmux Com o Jonatas A gente teve uma De teste de firmware Com o Emerson Lara Gnome Com o Ratameiro Javascript Com o Marcos Que tá aí no chat Elixir Com a Ana A PHP Com o Pokémon O Sean SH Que foi uma live Que eu dei do Conhecendo Eu burlei Minha própria regra Porque eu queria Que não conhecendo Viessem pessoas E Scan API Com a Camila Que foi sensacional O Marcos Tá aí também Ele contribui Com o Scan API Então Muito massa O Kleber perguntou Quantos litros De coca Então Eu não tenho Essa estimativa Eu gostaria de ter E talvez no ano que vem Eu faça essa estimativa Porque eu acho que é uma estimativa interessante O Tayroni mandou perguntar também Quantos cortes de cabelo Diferente Eu tive esse ano Mas foram só 3 cabelos Esse ano Foi o rapado O normal E o E o verde E E nessas lives A gente teve mais 17 horas e 40 minutos De Conteúdo entregue Foi muito massa Foi muito importante Ter esse conteúdo Conteúdo de temas diversos CSS Tmux Firmware Gnome Linguagens Bibliotecas externas São coisas bem 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 diferentes Eu achei que foi muito massa E aqui tem as pessoas Que fizeram Parte desse Mundinho Que é muito massa Tipo O Jordânio O Jonathan O Marcos Emerson O Ratameiro A Ana O Poké A Camila Que vieram falar com Com a gente Trocar ideia Sobre Coisas aleatórias Coisas que são E não são Python Coisas que fogem Do ecossistema Então Pô Muito massa O Ano que vem Quantos gritinhos Do Michael Jackson É Giovanni falou Será que ano que vem Tem live de Java Pô Eu convidei a A Grace Ellen Pra vir falar sobre Java A gente teve um pouco de Desentendimento a respeito Desentendimento é uma palavra feia A gente teve problemas de agenda Que ela tava fazendo um treinamento Acabou não dando certo Mas eu quero que ela venha No ano que vem Falar sobre Java Tem a Ana também Que manja de Java E é muito massa Abraços Edu On the line Olá Ricardo Como tu tá? O que mais que rolou aqui? A gente tem Estimativo foi exatamente 80 litros de coca Desconhecido Levado em consideração Consumo líquido Ah eu acho que eu tomo 2 litros de coca Pra fazer a live Mais um na live Deve ser uns 3 litros de coca Por live assim Então obrigado Jordani, Jonathan, Marcos, Emerson Ratamero Ana, Pokémon A Camila Obrigado Virar falar sobre LGPD Também acho Sobre LGPD Ia ser muito interessante Bora falar de Java Ana Pô vamos Olha o Michael Falou aí da live de Haskell Essa é uma live que eu tô devendo E é uma live que a gente podia fazer Conhecendo Haskell Conhecendo Lisp Que são duas lives Que são super interessantes A gente fazer Conhecendo Ra e Coconut Por que não Sabe São coisas que fazem parte Do ecossistema da linguagem Que são muito interessantes Eu acho que a gente podia Pensar nisso Acho que vale a pena A gente trazer essas coisas Uma coisa que Tem uma estatística aqui De quantas lixas foram abertas No GitHub E são poucas Então Quem quiser pedir Sistemas diferentes Por favor Peça no Git Aquelas coisas entram Na minha fila de prioridade De coisas pra fazer Então Acho interessante Então obrigado Jordani, Jonathan, Marcos, Emerson Luciano, Ana Que tá aí Chegou Ana Ana tá aqui Tu aqui O Poké, a Kami Pô, massa Alexander Boa noite E aí massa Então a gente falou do Conhecendo E a gente teve o curso de Selenium Cara Essa parada aqui Eu queria fazer uma pausa aqui Pra 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 falar do curso de Selenium Agora que eu reparei Que eu tô na retrospectiva Com a camisa de 2018 É a deusa Coisas velhas A gente usa camisas Antigas Chama a Laura Pra falar de Lisp Podemos chamar a Laura Pra falar de Lisp Conhecendo o Visual Basic Por que não? Sabe É isso A ideia desse quadro É a gente expandir E conversar sobre coisas diferentes Eu recomendo abrir issues Do tema do GitHub Eu cobri o tema do Kiv Muito bem Foi sensacional Pô, obrigado Vitor Valeu Então falando sobre o curso de Selenium O curso de Selenium Foi uma ideia muito louca Assim Eu falei Pô, eu queria fazer um curso de Selenium Diferente de qualquer parada De conteúdo de Selenium Que tem Porque eu queria que esse curso Não fosse só pra pessoas Como a gente Pessoas que são Desenvolvedores de software Assim, falando Eu queria que esse curso Abrangesse pessoas que testam Pessoas da qualidade Pessoas que não tem muito domínio De como a web funciona E foi um grande desafio Assim, pra mim Fazer esse curso Pra quem tá de fora Assim Essa é uma parada muito louca Assim Eu vou Eu quero fechar isso aqui Eu quero voltar Num close aqui pra mim Quero falar uma parada Importante aqui Pra quem vê o conteúdo pronto Assim Tu fala Nossa Uma aula de uma hora e meia Uma hora e meia Pura de Selenium E tipo Pra fazer essas aulas Eu acho que eu passei Esses quatro meses Foram os quatro meses Que eu mais trabalhei De toda a minha vida Acho que nem quando eu tava Tipo Trampando na empresa Fazendo plantão muito louco Até Três horas da manhã Eu tinha trampado tanto Igual eu trampei Quando eu fiz esse curso Do Selenium Porque eu tava dormindo Acordando Almoçando Jantando Tomando café da manhã Tomando banho Eu não parava de pensar Nessa parada Foi uma coisa que deu Tipo Literalmente deu muito trabalho E Eu não sabia editar os vídeos E aí foi quando eu tive que aprender Edição E aí eu tive que fazer Toda aquela parte visual E tudo mais Eu levei um tempão Então Dois meses antes do curso começar Eu já tava fazendo as coisas do curso Foi uma coisa que deu muito trabalho Tipo assim Não foi Tipo Sabe Foi muito trabalho Eu tava tipo Trampando umas 12 horas por dia Pra entregar uma aula De uma hora e meia Assim Tava trabalhando muito E foi um trampo Que deu muito trabalho Assim E foi uma coisa que me deixou bem feliz Assim Contente com o resultado Eu não gostei muito da forma Assim Em alguns momentos Achei que Faltou um pouco mais de edição Faltava um pouco mais de interatividade Mas isso por limitação técnica Eu tenho dívidas técnicas Com edição de vídeo Que eu tentei matar esse ano Pra gente ir pro próximo curso Mais bonito Assim E aí O curso de De Selenium Peraí A gente teve 6 lives Com duas participações especiais Será que voltou aqui? Parece que tá meio bugado O meu O meu manter aqui Eu não sei o que tá acontecendo Meu passador de slides Tá bugado Eu acho Deixa eu ver aqui Acho que ele bugou O modo fullscreen aqui Não entendi muito bem O que aconteceu Ele só não tá funcionando No modo fullscreen Que loucura Bugs Bugs everywhere Então eu vou vir aqui Eu tiro essa representação E a gente anda aqui mesmo Não tem problema Então O curso de Selenium Teve 6 lives Fora todo aquele conteúdo Do curso A gente teve 2 participações especiais Não sabia que o Du Era envolvido com chás Pô, adoro chá Esse chá aqui Com xaropezinho De Maçã verde Está sensacional Boa noite Eduardo Boa noite DK Então a gente teve 6 lives Com 2 participações especiais E tem uma coisa que eu me orgulho Muito aqui Que é esse Conteúdo 100% Gratuito Isso pra mim Foi uma parada que É importante Assim, né? Porque Eu até fiz piada Algumas pessoas me perguntaram Se eu tava zoando Quando eu tava na Black Friday Que eu falei que o curso Tava com 80% de desconto Fazendo piada E, pô, foi um conteúdo Totalmente de graça E são 35 horas De conteúdo Sério 35 horas de conteúdo Foi muito conteúdo Foi muito conteúdo Pronto, assim Eu estimo, assim Que eu devo ter trabalhado Em média Umas 10 horas Ou um pouquinho mais 10, 11 horas Pra cada Hora produzida Desse curso, assim Então foi muito trabalho Foram 4 meses Almoçando Jantando Selenium, assim De um jeito Que eu nunca tinha Trabalhado antes E dentro do curso de Selenium Tem aquele cursão Introdutório de Python Muito louco Que tem 4 horas Num vídeo só, assim E é um dos vídeos Mais assistidos do canal Esse ano, assim Achei muito massa Que é uma parada legal E o curso de Selenium Embora muita gente Tenha elogiado Eu vi que vocês falaram Super bem Do curso de Selenium Só duas pessoas Tiraram o certificado Duas pessoas Tiraram o certificado Do curso Duas Essa é uma coisa Que me deixou Um pouco chateado Mas tudo bem Bola pra frente A gente vai sobreviver Com duas pessoas Tendo tirado o certificado E se alguém quiser Tirar o certificado Mesmo depois do prazo É só mandar isso lá Que eu vou emitir o certificado Não tem problema Sou Sou legal Vocês sabem disso E aí no curso de Selenium A gente teve duas Participações muito especiais Uma da Mariana Elisa Que veio falar sobre QA e Qualidade De uma maneira geral E foi muito massa Falar sobre processos E sobre todas essas coisas E a gente teve o Renê Que veio falar sobre XPath Que deu um aulão sensacional De XPath Que é um assunto bem temido Assim por todos nós Inclusive por mim Eu sou do CSS Selector E pô O Renê veio Ensinou como funciona o Parcel Que é uma biblioteca Muito massa Então Pô Muito massa Obrigado Mariana Obrigado Renê Muito obrigado E aí É isso Que eu tinha pra falar Sobre o YouTube Vocês sabem que Tipo É um bate-papo Então se vocês quiserem Perguntar comigo Falar coisas Eu tô aqui expondo Dos dados E no final Tem um pouco mais de coisas Fora dos dados Mas tudo bem Depois a gente foi pra Twitch Esse ano a gente começou A streamar na Twitch Toda terça-feira Renê Mago do XPath Verdade Paulo Obrigado A gente começou a streamar No Twitch E foi muito divertido Assim Porque na Twitch É outra dinâmica É outra coisa Acontece de outro jeito Completamente diferente E foi muito massa A gente tá lá no Twitch A Twitch não fornece Muitos dados Então por exemplo Eu não sei quantas lives Eu fiz no Twitch A Twitch não me provém Esses dados E depois de um tempo Ela paga os vídeos Então Não sei quantas lives Ao total Eu fiz no Twitch Mas eu consigo saber Olhando as estatísticas gerais Que foram 176 horas de live No Twitch É Muita hora de live No Twitch também A gente fez várias coisas No Twitch A gente editou O vídeo do Marcos Que tá aí A gente fez A gente ficou do Kiwi Fizemos aplicativos em Kiwi Conversamos sobre filosofia Lemos poesia Foi muito massa Tem o gritinho do Michael Jackson É Eu vou fazer uma pergunta Eu sei que tá com um delay grande Mas eu não me importo Eu vou esperar Pra ver a resposta Eu quero saber Levanta a mão aí no chat Levanta a mão aí no chat Quem nunca Assistiu uma live no Twitch Eu só quero saber Por curiosidade Porque Se vocês Nunca assistiram Nenhuma live no Twitch Vocês não sabem O que é o gritinho Do Michael Jackson E Se vocês não sabem O que é o gritinho Do Michael Jackson Eu vou apresentar pra vocês Mas eu quero que vocês Levantem a mão Assim e me falem Eu nunca assisti uma live no Twitch Eu não sei o que vocês estão falando Com o gritinho do Michael Jackson E A Will zoando E E o Matheus falou 176 horas de balbúrdia Assim 176 horas Sem roteiro Codando loucamente E A gente se diverte E tocando violão E Pô Foi muito divertido Assim E aí no No Twitch Tem um Tem um mecanismo de pontos Pô Tem bastante gente Que nunca assistiu No Twitch Tem um mecanismo de pontos Que você fica assistindo E vai acumulando pontos E Uma determinada quantidade De pontos Que você faz Você tem direito A pedir o gritinho Do Michael Jackson E Como é que você Como é que funciona O gritinho do Michael Jackson É mais ou menos assim Eu Eu chamo a Alexa E a gente conversa assim Alexa Ativar gritinho Do Michael Jackson Certo Aqui está Gritinho do Michael Jackson Quer que eu tente Dar o gritinho Sim Assim E E E os gritinhos São aleatórios E os gritinhos são aleatórios E tem o E tem o E tem vários gritinhos Tipo Completamente Sem noção Alexa Ativar gritinho Do Michael Jackson Certo Aqui está Gritinho do Michael Jackson Quer que eu tente Dar o gritinho Sim Assim Ela deu o mesmo De novo Mas tem todos Tipo Tem o Yeah Tem vários gritinhos Do Michael Jackson E E é por isso Que as pessoas Estão perguntando Sobre o gritinho Do Michael Jackson Porque Não Não tem problema Os emojis Estão bugando mesmo Isso é um problema Do meu chat Aqui mesmo Tá tudo bem Como eu vivi sem isso Até o dia de hoje Então aí Se você acumula Uma quantidade de pontos Você pode pedir O gritinho do Michael Jackson E isso A galera ativa Quando está Os momentos tensos Quando a gente está Nos bugs Muito loucos E Isso é uma das Features mais legais Das coisas que acontecem lá De madrugada Quando a gente está Dando risada Então a gente fez 176 horas De gritinho Do Michael Jackson E foi Foi bem divertido E aí A última coisa Que eu queria levantar Aqui São estatísticas gerais E aí Daqui a pouco Eu abro o coração Aqui E Foram quantos Gritinhos esse ano Então Eu não tenho como saber O tweet é ruim De me dar essas estatísticas No ano que vem Eu vou programar O bot Que eu fiz lá No tweet Inclusive O link dele Está no github Lá Não Mas eu faço Depois da Alexa A Alexa Randomiza o grito E aí eu faço Junto com ela Tipo Ela fez Aí eu faço Depois Quantos poemas Então Essas coisas São coisas Que eu vou trazer Para o ano que vem Porque eu vou ter Que preparar o bot Para lidar com isso Eu sei que eu li Várias poesias Li Não Eu faço junto Com Com a Alexa O gritinho Quantas músicas a gente tocou Quantas poesias a gente leu É Massa Então Eu tenho que levantar Essas coisas Para o ano que vem Então massa Em estatísticas gerais A gente fez Uma parada Mais ou menos assim Essas são as coisas Mais Sei lá Importantes Vou dizer assim Parece que as lives Ficaram salvos No tweet É só eu retirar A intro inicial Não Posso fazer isso Eu faço de algumas Mas é que as lives No tweet Tem tipo Cinco Seis horas E Ninguém Ninguém tem muito saco Para assistir os tweets E a gente fica Recitando poesia Fazendo gritinho Do Michael Jackson As coisas Que a gente faz Na 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 tweet Acabam virando Conteúdo para o YouTube Em algum determinado momento Então foram No YouTube 66 horas De live de Python 35 do curso De Selenium Uma hora De Max Três horas De vídeos soltos Que tem aquela Guia definitivo De estruturas Para codar Com Selenium Tem um curso De Python Que levou Quatro horas E a gente fez Um total De 127 horas De conteúdo Em vídeo No YouTube Eu não sei O quanto é isso Eu não sei Se isso é muito Se isso é pouco Dá tipo assim Quase meia hora Por dia Se você for assistir Todos os dias Você consegue parcelar Isso meia hora Por dia Então é bastante Eu acho que é bastante Mas eu não sei O que acontece Na tweet Fica na tweet Uma coisa Que eu Que eu fiz Na tweet E que eu acho Que é legal Mostrar pra vocês É isso aqui Eu tinha guardado Esse vídeo aqui Eu quero Eu quero ativar Meu som aqui Porque eu acho Eu quero que vocês Vejam isso aqui Isso é uma das lives Que rolou na tweet Era uma parada Que a gente tava fazendo Vocês não precisam Ver minha cara Acho que precisam Porque tem a dança Então eu vou deixar aqui Mas isso é um dos Isso é uma das lives Que rolou no tweet Eu vou começar a gravação aqui E aí agora Sério Quem quiser aparecer No sorteio Manda um olá Tipo A prova Que a capacidade humana Transcende A gente tem uma API aqui Então eu vou explicar Só pra quem estiver vendo Uma API bem ridícula aqui A gente tem duas rotas Uma rota escolhas Que cadastra pessoas Pra serem concorrentes Uma rota peão Que é pra rodar o peão Da casa própria Aqui a gente tem Algumas telas no Kiwi Que vão rodar E a gente vai ver O que que acontece Só três pessoas responderam Tô bem triste Vou começar a nossa API De novo aqui Vou rodar o main E massa Quem vai participar então É o Dr. Seródio A Canibasami Canibasami O Michael E eu O Gutus Guto S Costa Mas ninguém vai participar Agora é hora Da coisa mais ridícula Do mundo acontecer Valendo Isso aqui vai ficar Pra eternidade Na internet Aceitem isso Todo mundo que respondeu Aí no chat Então A gente vai fazer Um request aqui Inserimos no sorteio Pá Chegou o requestão aqui Agora A gente vai sortear E checar o resultado Agora pode mandar Os emojis Dançando agora Que é a última vez Que a gente vai fazer isso E vai acabar agora Eu não aguento Tá ligado Essas paradas Aí roda o peão Vai levar o tempo Aqui Aí o peão Vai terminar de rodar E Deu erro É isso A gente perde horas No Twitch Tipo Fazendo coisas Completamente absurdas E Inúteis Essa é uma aplicação Que a gente fez Em Kiwi Essa música Fica muito melhor Com a dancinha Porque tipo Quando tinha o peão Da casa própria Tinha tipo Aí Esse é um dos poucos Clipes que eu baixei Assim Porque eu Eu ri muito Tá ligado Esse dia Porque deu tudo errado E É isso Bom A gente fez 127 horas De conteúdo no YouTube A gente teve 17 temas Sugeridos No GitHub E eu coloquei Apenas Porque foram Apenas 17 O que me deixou Bem triste Porque Vocês poderiam ter sugerido A gente teve 34 lives Poderia Ter meu dedo Nessa inutilidade Aí É Inutensílios Servem pra isso Não precisa ter Uma razão De ser A própria razão De ser É Ser Ou o Gamer SA É Ou a eixo Um beijo Pra ti Querido E é isso Então teve Só 17 temas Então quem quiser Sugerir temas Pro ano que vem Por favor Faça isso GitHub.com Barra do Nossauro Barra live De python Issues O link Tá aqui embaixo Então Quem quiser Sugerir temas Por favor Faça isso A gente teve Só 17 temas Eu ia fazer 17 com a mão Mas eu não consigo Fazer 17 com a mão E no geral Foi bem isso Aqui que aconteceu A gente teve 176 horas De conteúdo Baixa qualidade Dancinha No Twitch Peão da casa própria Fazendo coisas Desse gênero E a gente teve 127 horas 176 horas De balbúcia E É o peão Da casa própria Cara A galera É sensacional E a gente Fez 127 horas De conteúdo Estruturado Bem organizado E a gente Construiu Essa biblioteca Muito grande No YouTube De mais Muita coisa Então no total A gente fez 303 horas De conteúdo Gratuito Sem cobrar Um real De ninguém E a gente Aprendeu Python Pra caramba Eu ensinei Python Pra caramba Eu aprendi Python Pra caramba E Sério 303 horas Se o 127 Pra mim Parecia grande O 303 horas Pareceu Muito grande E Que chá Você tá tomando É chá mate Com Com Xarope De maçã Verde Não No final Das contas Deu quase Uma hora Por dia Assim né 303 horas De conteúdo É bastante Conteúdo E eu me diverti Muito Criando esse conteúdo Fazendo ele Com vocês Assim Foi Foi hilário Pra não dizer Outra coisa Porque foi Foi muito divertido Eu me diverti Muito Fazendo essa Parada 127 horas Tem até filme Com esse nome Quase uma hora Por dia de vídeo Sim Foi bastante tempo Então Pô Esse ano Queria falar Que quem investiu Seu rico dinheirinho Na campanha Teve quase uma hora De vídeo Pra ver Sobre isso Não Pygame É um dos assuntos Que eu queria trazer Pra 2021 Eu queria Recriar O O O O Flaplades Que é um joguinho De Flaplades Dos Pylades GraphQL Também é um assunto Que a gente precisa trazer Em todos os livros Já tem uma eixa Aberta sobre isso Eu marquei o Ciro Então Eu sei que o Ciro Não tá vendo Tenho a leve impressão De que o Ciro Não tá aqui Mas eu tenho amigos Tipo a Ingrid O Lugão A Ana Que tão aqui Que podem falar Pro Ciro Que eu estou cobrando ele Pra falar sobre GraphQL Ao vivo Quero sugerir fazer Skill de Alexa Em Python Vai abrir um leque Do público Do nosso canal Sim Eu acho que sim Eu comprei Alexa Exatamente pra isso E Eu 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 Fiquei feliz Com o gritinho Do Michael Jackson E E Acabei não fazendo As skills Aí Vamos rodar o Ciro Aqui Beleza Obrigado Ingrid Era isso que eu queria Tem metas importantes Mais tones Ou coisas Que vocês Quiserem Pensarem Em E levantar Coisas desse gênero Então GraphQL Até eu falo Então Michael Então você tá convocado Pra falar sobre isso Então em maio Aí agora Eu vou contar um pouco Da história aqui Em maio Quando eu Parei tudo E falei Bom Agora o bagulho Vai ficar sério Eu criei uma meta Na minha cabeça Que eu achei Que era Irreal Assim Eu falei Bom Eu acho que a gente Pode E tem capacidade De fazer mais 10 mil amigos E amigas Esse ano Sabe A gente tem Oportunidade De conhecer Mais 10 mil Pessoas E era Essa era a meta Que eu queria Conseguir chegar Em mais 10 mil Pessoas Ensinando Python De maneira gratuita De maneira aberta Divertido Fazendo O peão Da casa própria E bom A métrica Eu quase consegui Chegar nela Eu quase consegui Chegar nela A meta era 10 Eu consegui Chegar em 9.722 No momento Em que eu peguei Esse Esse número Hoje à tarde Pode ser que Algumas pessoas Tenham sido Desescrevido Outras tenham Desescrevido Mas Pô Ficou Ficou numa média Que eu achei Muito legal E Pô Esse é um Crescimento Do canal Nesse ano De 118 Por cento O canal Cresceu Mais esse ano No nosso Terceiro ano De canal Do que ele Cresceu Nos outros Três anos Passados Sabe Então foi Foi muito massa Só pra ter Uma noção Aqui Foi o dobro De 2019 Que foi 4.5 mil Então Foi uma média Legal assim E a gente tem Um total De 18.400 Pessoas Na nossa Comunidade Então Achei que foi Massa Achei que foi Muito legal A gente ter Conseguido Reunir tantas Pessoas Com interesse Porque Quando a gente Fala de Youtube Assim Vamos ser bem Sinceros Não quero Fazer uma Crítica A plataforma Nem nada Do gênero Mas a dinâmica Da plataforma E como ela Funciona É um pouco Diferente Do conteúdo Que a gente Cria O Youtube Ele é Ele é Feito Pra ser Uma coisa De vitrine Ter vídeos Curtos Com muita Frequência Pra Pessoas poderem Acessar E achar Indexar Isso da melhor Forma possível Vídeos De 10 minutos 15 minutos No máximo E a minha Missão Sempre É fazer Uma coisa Diferente Sempre Tentar Deixar A coisa Mais Completa Possível Trazer A maior Quantidade De Conteúdo Aprofundado Trazer As referências Mostrar As coisas Abrir Documentação Mostrar Como as Coisas Funcionam E Construir Uma Comunidade Um pouco Diferente Disso Um pouco Diferente Dessa Coisa De Vitrine Eu queria Encontrar Vocês Todos E todas As pessoas Estão Aqui Pra gente Ser Amigo E trazer Mais pra Perto Aqui E tá Aí o Michael Que a gente Troca Ideia Aleatória Tem o Gabriel Que tá Lá no Grupo Da Live Eu conheci Um monte De Gente Que foi Divertido Ter Esse Contato Sabe Que é Uma Coisa Que Tendo Um Canal De Vitrine Sabe Com vídeos Pequenos Fazendo Coisas Simples Coisas Estupidamente Objetivas Mas Que não Ensinam Nada A gente Não conseguiria Chegar Ter Essa Comunidade Então Eu entendo Que o Canal Cresce De uma Maneira Diferente E Que ele Cresce A passos Curtos Porque A gente Não Trabalha Do jeito Que a Plataforma Gostaria Que a A gente Trabalhasse Mas Eu Acho Essa Maneira Como A gente Faz Legal Porque A gente Consegue Se Aprofundar Em todos Os Assuntos E Viajar Nisso Então Saber Que tem 20 mil Pessoas Quase Que estão Aqui Acompanham A gente Não Regularmente Não é Todo mundo Que está Aqui Toda Semana Vendo Todos Os Vídeos Mas Pessoas Que se Interessam Por Essa Causa E Pessoas Que Contribuem Com Isso Então Eu Acho Muito Massa É Muito Legal Então A gente Teve 62 1200 Horas De Exibição Isso Esse É Um Número Muito Grande Isso Aqui Não É Um Número De Exibições Isso Aqui É Um Número De Tempo De Visualização Eu Coloquei Errado Aqui São 62.2 Mil Horas Assistida Assistidas De Sabe Eu Fico Pô Vai lá Paulo Um beijo Pra ti Cara Bom Trampo Aí Pra ti Então São 62 Mil Horas De Conteúdo Assistido Sabe Em Lugar Nenhum Que Eu Tivesse Na Vida Se Eu Tivesse Dando Aula Ou Sei Lá Presencial Em Algum Lugar Se A gente Cobrasse Por Um Curso Vendesse Alguma Coisa A gente Não Conseguiria Esse Número Sabe São 62 Mil Horas De Conteúdo Assistido Por Pessoas Que Tem Curiosidade Em Saber Mais Sobre Python E A gente Consegue Chegar Nessas Pessoas De Graça Isso É Sensacional Isso Só Pra Mostrar Pra Vocês Tipo A Cartão Emprestado Obrigado Alcino Pelo Superchat Querido Um Beijo Pra Ti Que Incrível Esses Números Parabéns Não Eu Eu Acho Isso Foda Demais Desculpem Pelo Palavrão Mas 62 Mil Horas Sabe É Muito Tempo Assistido É Muito Tempo Assistido Deve Ter Programa Sei lá Do Canal Rural Que Paz de Madrugada Que 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 Tem Tanto De Horas Assistidas Sabe E Eu Fico Feliz Em comparação Com o ano Passado O valor Mais Que dobrou Porque no ano Passado Assistiram Foram Consumidas 29 mil E Duzentas Horas De Conteúdo Então É Isso O Pepe Falou Ah Obrigado Ana Eu Fico É Esses Comentários Começam a Fazer Ficar Choroso Obrigado Gringueiro Obrigado Obrigado O Pepe Falou Os Vídeos São Tão Detalhados Que O Canal Se Torna Uma Fonte De Consulta Virou Meio Que Uma Enciclopédia Do Python Obrigado Jorge Também E O Meu Objetivo É Exatamente Esse Eu Sei Que Nem Todo Mundo Tem Interesse Em Assistir Todas As Lives No Momento Exato Em Isso É Fazer Uma Grande Biblioteca De Conteúdo De Python Porque Como A Gente Repete Poucos Temas A Gente Vai Chegando Longe Sabe Assuntos Que Linkam Com Assuntos E Chegam Em Lugares Diferentes Aqui A Gente Tem Uma Biblioteca Inteira De Python Sabe Você Não Precisa Assistir Muitas Pessoas Acham Que Tem Que Assistir A Progressão Das Lives As Lives São Numeradas Porque Eu Acho Que Tem Que Tem Algum Tipo De Organização Sabe Mas A Próxima Live De Conteúdo Mesmo É Live 150 Então São 150 Sei lá Artigos 150 Sabe Coisas Que Você Poderia Aprender Com Python Diferentes Em Lugares Diferentes Que Estão Todas Reunidas Aqui Para A Gente Sabe Aprender É Um Grande Repositório De Python Então Eu Acho Eu Acho Isso Foda Para Caralho E Eu Tô Falando Palavrão De Novo Não Posso Falar Palavrão Mas Eu Acho Isso Lindo É Maravilhoso Sabe É Incrível Matheus Obrigado Pelo Teu Superchat Aqui Aquele Ditado Que Diz Link Ou Não Aconteceu Aqui A Gente Atualizou Live De Python Ou Não Aconteceu Quantas Vê Du Chorou Em Lives Em 2020 Nenhuma Nenhuma Não chorei Esse Ano Não Que Eu Me Lembre Sensacional Isso Que Você Faz Praticamente Qualquer Assunto Sobre Python No Seu Canal Tem Uma Fonte De Consulta Mais Uma Métrica Quantas Vidas Eu Chorei Esse Ano Fabrício A Gente Fala Sobre Essa Parada Deixa Eu Acabar As Métricas Acabar Aqui E A Gente Conversa E Se Tu Tiver Mais Curiosidade Como Arrumar Um Trampo Como Fazer Essa Parada Entra No Grupo Da Live A Gente Tem Um Link Aqui Na Descrição Do Vídeo Que É O Link Do Telegram Dá Uma Olhada Lá E Entra Lá E Vamos Trocar Ideias Sobre Isso Lá Tem Bastante Gente Que Pode Conversar Contigo Sobre Isso Então É Isso Sério 62 Mil Horas De Conteúdo Consumido É É Isso Na Live Passada Quase Mas Foi Quase Acho Que A Única Live Que Eu Chorei Mesmo Foi A Live De Eu Não Lembro Foi Um Aniversário Muito Louco Foi Puxado Eu Não Chorei Então É Isso E Aí Antes De Eu Finalizar O Assunto Todas As Coisas Aqui Eu Quero Contar Para Vocês Quais São Os Meus Planos Em 2021 E Eu Aproveito Para Quando Eu Começar A Falar Disso Eu Quero Saber Se Vocês Têm Alguma Pergunta Que Vocês Gostariam De Fazer Sobre Métricas Sobre Coisas Que A Gente Ainda Não Falou Eu Queria Saber Por Exemplar Quantos Cores De Cabelo Quantas Cocas Eu Tipo É uma Métrica Besta Mas Eu Acho Que É Muito Massa A Gente Poder Ter Sabe Essa Parada E Sabe Poder Rir Disso E No ano Que Vem Eu Vou Fazer Métricas De Gritinho Do Michael Jackson Eu Vou Fazer Várias Métricas Litros De Coca-Cola Eu Vou Fazer Eu Me Comprometo Com Essas Lives Se O Pessoal Do Cyberpunk Tivesse Assistido Suas Lições Não Teria Tanto Bug No Jogo Muito Importante Lembrar Que Tu Traz Excelente Conte Em Português O Que Traz Acessibilidade Para Muita Gente Parabéns Edu Muito Bom Obrigado Aprender Assim Caiô Meta Do Edu Quantas Vezes Você Falou Bebê É Uma Falei Bebê Vou Fazer Um Contador De Bebês Contador De Bebês É Esquisito Então Massa O Edson Já Matou Uma Ali Que É Meta De Assim Caiô Então Massa O que Eu Quero Para Ano Que Vem Eu Me Comprometi Com Algumas Coisas E Essas São As Coisas Que Eu Me Comprometi No Ano Que Vem Linhas De Código Produzidas Isso É É Massa Zoadas Com Javascript Eu Não Faço Mais Palminha Nunca Mais Teve Nunca Mais Abrir Tipo Falando Olá Poderia Voltar Com As Palminhas Eu Sinto Saudade Das Palminhas Eu Fazer Isso Só Para Irritar O Regis Então O que Eu Quero No Ano Que Vem Eu Quero Continuar Com As Lives Semanais Segundas Aqui As 10 Horas As 22 Horas Horário Segundas Mas A gente Sabe Que Tem Segunda Que Não Tem Mas É Porque As Coisas Acontecem E Sabe E Não Dá Muito Certo Fala Pimenta Tem Um Slide Que Tem Uma Foto Linda Sua Que Porque As Lives São Muito Divertidas E São Completamente Aleatórias Então É Massa Meta Contrador De Metas Com Speech Recognition Isso 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 Eu Comecei A Brincar Com Speech Recognition A Minha A Minha Primeira A Minha Primeira Live Do Do Ano Que Vem Vai Ser Sobre Como Fazer Um Chat Bot E Aí Eu Quero Implementar Algumas Funções De Text To Speech Speech Recognition É Uma Coisa Que Eu Estou Trabalhando Inclusive Postei Um Víde Lá No Instagram Esses Dias Sobre Isso Faz Contagem Do XPTOs Também É Massa Olha Várias Métricas Estão Dando Várias Métricas Incríveis Para Isso Aqui É Uma Parada Que A Ingrid Me Encorajou A Fazer Isso É Uma Parada De Duas Pessoas Assim Uma É Da Mika Da Mika Aeroana Que Falou Que Tinha Que Fazer Umas Paradas No Instagram O Jordani E A Ingrid Me Deu Mó Apoio No Dia Falou Pô Continua Aí Que É A Parada Que O Rafael Falou Que A semana De Perguntas E Respostas No Insta Foi Legal E Eu Tô Pensando Em Fazer Isso Toda Quarta Feira Toda Quarta Feira Pegar Python Carreira QA Teste Qualquer Coisa Perguntarem Lá Chateado Que Não Consigo Acompanhar Flash Guiados Por Test Com PyTest Sim É Com PyTest Com Poetry Com GitLab Git Hub Actions Tá Completo O Você Conhece Tec Falou Sou Novo No Seu Canal Tem Nem Dois Dias Comecei Ver Seus Víde Janeiro Começa A Trabalhar Com Python E Tava Pô Boas Vindas Um Beijo Acompanha A gente Toda Semana A gente Se Diverte Com Código Então Cola Aí Com A Gente Então É Isso E Aí Os Cursos Do Ano Que Vem Esse Curso Era Para Ter Saído Para Ter Começado A Sair Esse Ano Que É O Flash Guiado Por Testes Pô Todo Mundo Falando Que Gostou Do Conteúdo Do Insta Pô Que Massa Saber Disso BBB Python Pega Um Júnior Com Sangue No Zóio Faz Mentoria Grava Vídeo Seria Fantástico Mas Talvez Não Viável Eu Acho Não Viável Porque Tu Tem Que Expor Uma Pessoa E Eu Não Sou Muito Fã Disso Minha Meta Para 2021 É Começar A Aprender Testes Pô Que Massa Tem Bastante Coisa Aqui No Canal Sinta Assim Casa Então Flash Guiado Por Testes É Uma Não Tem Conhecendo Git Essa É Uma Live Que Falta Mateus Pode Abrir Uma Ixo Lá Então Flash Guiado Por Testes É Um Curso Que Já Está Encaminhado Tenho Bastante Coisa Pronta Para Começar A Fazer Eu Comprei Uma Câmera Nova Eu Não Consigo Mostrar Para Vocês Porque Ela Que Está Me Filmando Agora E Para Começar A Gravar Então Já No Começo Do Ano Assim Segunda Terceira Semana De Janeiro No Máximo Eu Eu Quero Começar O Flash Guiado Por Testes Uma Outra Coisa Que Quero Fazer Eu Pense Em Python O Livro Tem Um Livro Pense Em Python Que É Distribuído Em Creative Commons E Eu Queria Fazer Ele Em Vídeo Eu Mandei Algumas Mensagens Para O O Autor Do Livro E Eu Quero Que Ele Venha Fazer Uma Uma Aparição Inesperada Aqui Apareça Para Dar Um Oi Para A Gente Então É O Segundo Projeto Do Ano E O Terceiro Era O Projeto Que Eu Queria Ter Começado Esse Ano Mas É Que É Tão Difícil Porque Eu Sou Muito Perfeccionista E Quero Fazer Uma Coisa Igual De Selenium Tipo Testes Para Quem Nunca Viu Testes E Isso Aqui Provavelmente Vai Ficar Para Segundo Semestre De 2021 Que É Um Curção De Testes Mesmo Assim Pegando De Cabo A Rabo A 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 Acho Que Ele Vai Me Tomar O Segundo Semestre Do Ano Que Vem Inteiro E Como Alguém Tinha Dito Aqui Quem Que Foi Foi O Edson Que Falou Do Da Série De Assim Que I.O. E Depois Que Eu Passar Essa Coisa Do Chat Bots Que É Uma Parada Que Eu Estou Pirando Agora Que Eu Quero Fazer Eu Quero Fazer Essa Série De Assim Platform I.O. Para Automação Com ESP 8266 Tu Poderia Ver O Modo Escrito Em Python Então Vinicius Tem Uma Live Sobre Micro Python Aqui No Canal Que Foi Massa Também Ela É Uma Live De 2018 Ou 2019 Falando Sobre Micro Python E A Gente Aprendeu Algumas Coisas Sobre Micro Python Então É Muito Massa E Aí Depois Dessa Série De Chat Bots Eu Quero Parar Um Pouco E Conversar Com Vocês Sobre Assim Caiô Que É Uma Parada Que Eu Preciso Estudar Mais Eu Estudei Assim Caiô Mas Era Com Corotinas O Python Mudou Muito A Maneira De Trabalhar Com Assim Caiô E É A Parada Que Eu Quero Trazer No Ano Que Vem Então Isso É O Que Eu Me Comprometo A Fazer No Ano Vocês Gostaram E Esses Cursos Aqui Vão Ser Distribuídos Ao Decorrer Do Ano Flash Guiado Por Teste É O Que Vai Começar Porque Já Tem Bastante Coisa Engatilhada E É Isso William Perguntou O que É Assim Caiô É Um Jeito De Fazer Concorrência Em Tempo Mas Não Necessariamente Ao Mesmo Tempo Sabe Então Eu Faço Um Pouquinho De Um Pouquinho De Outra Então É Uma Biblioteca De Python Uma Biblioteca Nativa Do Python Para A Gente Poder Fazer Várias Coisas Como Se Fossem Ao Mesmo Tempo E Aproveitando Melhor O Espaço Em Que A A Gente Não Faz Nada Então Por Exemplo Quando Eu Faço Uma Requisição Para Internet Isso Leva Um Tempo Então Nesse Tempo Eu Posso Fazer Outra Coisa Então Assim Que Eu Uma Biblioteca Sobre Isso William Não Sei Se Eu Fui Claro Se Eu Não Fui Pode Pode mandar Mais Coisa O Lucas Já Faz Bot Já Faz Bot Bota No Telegram Pode Ser Inclusive Tem Uma Live De Bots No Telegram Que É Com O Galeani Nossa Essa live Antiga Talvez Seja 2016 Não 2017 Talvez Acho Que É 2017 E É Isso Agora Chega O Momento Que Eu Tenho Que Agradecer Vocês Por Estarem Aqui Nesse Momento Comigo Porque Foi Muito Louco Muito Doido Sou Fã Demais E Pô Valeu São 72 Mil Horas Assistidas De Python 62 Mil Horas Consumidas De Python É Muita Hora De Python Eu As Vezes Eu Fico Um Pouco Desmotivado Com As Coisas Eu Eu Vivo Falando Com Pessoal Que Trabalhar Nisso É Uma Parada Meio Solitária Assim Tipo No Sentido De Que Não Tem Muita Gente Para Conversar Assim Para Tipo Falar Sobre Sabe Às Vezes A gente Quer Resolver Um Problema E Pô Não Tem Com Quem Conversar E A gente Fica Um Pouco Se Sente Um Pouco Sozinho Eu Eu Tenho Eu Tenho Muito Esse Problema Às Vezes Sei lá Eu Estou Aqui Na Calada Da Noite Editando Um Vídeo E Eu Começo A Pensar Nas Coisas E Por que Estou Fazendo Isso E E Quando Eu Começo A Olhar Esses Números Essas Coisas Eu Vejo O Quanto Esse Projeto É Importante Sabe É Uma Coisa Que Passou Já De Mim Querendo Se Divertir Assim Virou Meio Que Uma Forma De Ativismo Minha Contra Conteúdos Pagos Virou Virou Muitas Coisas Que Não É Mais Eu Codando Sabe Tipo Eu Eu Percebi Que Com o Passar Do Tempo Isso Foi Virando Uma Responsabilidade Social Minha Assim Não Que Eu Diga Que Eu Sou Obrigado A Fazer Esse Tipo De Conteudo Mas Tem Um Certo Que De Responsabilidade Nesse Conteúdo Sabe Porque Eu Preciso Que Ele Seja Informativo Que Ele Seja Verdadeiro Que Ele Agregue Algum Tipo De Valor Muito Diferente De Um Um Vídeo De Vitrine Que Eu Estava Falando De 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 Assuntos Passageiros E Polêmicas Então Construir Essa Biblioteca Junto De Vocês Obrigado César Um Beijo Para Ti E Construir Isso Junto De Vocês É Uma Parada Incrível Para Mim Porque Eu Conheci Várias Pessoas E Esse Ano Foi Um Ano Muito Louco Porque Eu Almocei Jantei Tomei Café Da Manhã E Tudo Era Esse Projeto Eu Me Dediquei 100% Do Tempo Assim As Exas As As Cassians Me Me Falam Que Deviam Ter Mais Lives Por Semana Mas Eu Eu Não Consigo Sabe É É É Difícil Fazer Um Conteúdo Sem Sem Uma Equipe Eu Eu Tava Falando Sobre Isso Lá No No Instagram Semana Passada Que Fazer Tudo Isso Sozinho Dá Um Professor De Trabalho Sabe É É Engraçado Sabe Porque Às As A eu já não consigo isso aqui onde tá segurado esse essa iluminação é uma cadeira com com um LED de aquário amarrado com cadarço de tênis sabe tipo tem várias coisas que são que são massa que a gente faz gambiarras e faz coisas e isso tem sido divertido para mim tem sido muito foda para mim ter você junto comigo é uma parada que dá realmente sentido para mim e 60 62 mil horas assistidas é muita coisa assim sabe eu ajudei em 62 mil horas de conteúdo sei lá disponibilizado para 20 mil pessoas que seja foi muito massa foi muito massa poder compartilhar essa parada que eu sei me poder me dedicar e sabe dar tudo que eu consegui aqui para cada para cada hora de conteúdo vocês podem saber que tem umas 10 que eu tô sozinho em casa sem conversar com ninguém isso quando não tem que editar o vídeo e fazer outras coisas então eu acho muito massa e foi por isso que eu quis fazer fazer essa e essa live de retrospectiva não muito porque eu queria mostrar esses dados e tudo mais eu acho que é interessante a mostrar esses dados mas é muito mais sobre o que eles significam não só para mim mas é muito mais para todo mundo que tá aqui junto comigo né tá todo todos vocês estão aqui e me dão apoio me dão moral me dão ajuda conversam comigo e eu acho foda para caralho essa parada que vocês têm junto comigo assim eu tô aqui não é muito porque sabe às vezes a nossa Eduardo você vai ficar famoso você quer não sei o que sabe a gente faz tudo isso de graça eu vivo de financiamento coletivo sei lá 1500 conto por mês tá ligado eu pago o aluguel e como e tá tudo bem porque eu tô me divertindo para caralho fazendo isso aqui um dos projetos que eu ainda tenho para fazer é o cofrinho que é uma parada que eu tô para fazer que eu quero reunir todas as pontes de financiamento e expor esses dados em gráficos para vocês o Michael e quem tá mais lá no tweet tá ligado nesse projeto a gente começou a fazer algumas coisas e é isso muito obrigado assim por todo mundo que acompanha muito obrigado para caralho para todo mundo eu falei que não ia falar palavrão obrigado pelo super chat Thiago o tempo de preparo para a live é grande juntando o tempo da live em sua dedicação grande mesmo Pimenta falou pode chorar se quiser hoje pode ter um modelo de negócio de campanha no catar mas conteúdos é desinspirador do alternativa para quem quer compartilhar conhecimento levantar uma grande explorar quem quer aprender você é top do obrigado Léo um beijo para ti e do tempo deixa me deixa mais motivado a continuar estudando programação desenvolvimento e até outras coisas loucas que nem todo mundo tem interesse Dudu qual a porcentagem de pessoas não inscritas que assistem o canal 26 porcento a última vez que eu olhei esse dado e foi mais ou menos no meio do ano eu não sei dizer agora mas era 26 porcento de antemão um feliz ano novo a todos em 2021 cheio de sossego pô espero que 2021 tem a Python Brasil que a gente beba muito que a gente saia de casa tome vacina cara tá difícil esse ano deu esse boom todo de de coisas e eu sei que sabe sabe esse ano não foi um ano ruim só para mim assim eu vivi dessa parada eu trampei nisso eu fiz isso e pô eu sei que tem gente do outro lado que pô teve que ficar em casa teve que fazer as paradas e às vezes o lugar que você não gosta de ficar você quer menos ficar na sua casa e eu sei que esse conteúdo pode te ajudar de alguma maneira você distrair a cabeça pensar em outra coisa aprender uma coisa nova projetar um emprego novo sabe por que não então valeu todo mundo que acompanhou valeu todo mundo que que passou aí esse ano junto com a gente obrigado eu acho foda demais e agora é a hora que eu tenho que parar de falar porque senão eu começo a chorar e a voz já tá indo embora assim então Vitor falou nós que agradecemos amanhã vai ter Live Claro que sim Corujão Python com todas as terças por falar em ajuda se quiser uma mão no bot estou disponível por Alcindo muito massa obrigado pela ajuda acho que eu perdi a Live toda a Tamiru não tem problema cara só tô agradecendo o pessoal que tava aqui tem uma fotinho sua lá no começo quando eu falei do conhecendo obrigado muito obrigado é muito obrigado para caralho a Ingrid falou e cuidem valeu Edu mas o 21 será muito bom obrigado Edu crementei meu trampo com as coisas que você me ensinou e parabéns para nós chegamos até aqui foi muito complicado esse ano foi complicado então parabéns para todo mundo que chegou até aqui e é então é isso acho que a última coisa que tem aqui no meu slide é o link da campanha não eu não vou chorar não 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 chorei embora eu queira e quando a Live acabar eu vou chorar e na Live acabar eu vou chorar mas não vai ser agora então é isso sabe tipo pô foda foda pra caralho ter todos vocês aqui foi um ano foda obrigado porque vocês me ajudaram a comer e sobreviver e fazer essa parada e obrigado pelo superchat aí pimenta e ratameiro que eu não agradeci tô chorando aqui já não é foda tá ligado é foda porque às vezes quem vê de fora fala tipo assim ah vai mano porque tu não faz um curso no Udemy dessa parada que vai bombar geral vai comprar tá ligado e sei lá galera não entende tá ligado que a realidade que a gente vive essa aí tem gente que não tem que não tem como pagar para ter acesso às paradas eu sei que a gente não consegue chegar em tantos lugares quanto eu gostaria porque e a gente precisa saber a internet para poder acessar esse conteúdo ter o mínimo de conhecimento mas e você tá foda sem chorar não dá pode chorar bebê tamo aqui junto choro é para close friends no Instagram e obrigado sabe eu acho foda para caramba essa parada todo mundo tá ligado me ajudou para caralho a conseguir fazer essa parada até o final do ano ano que vem tem mais para caralho tô com pra caralho na cabeça e se recitar pessoas acho que as lágrimas vem e é isso mano eu vou parar aqui e já deu para mim já obrigado vou deixar aí o link da campanha eu sei que não precisava por de novo mas enquanto eu me despeço e respondo as perguntas vocês querem me perguntar eu tenho que agradecer para porra tá ligado todo mundo chegou aqui em Manaus e tem que agradecer todo mundo que colaborou todo mundo que assistiu espero que esse conteúdo tenha feito a diferença na vida de quem participou dessa parada obrigado muito incrível suas lives muito boa chegar aos estudos e programar tu é foda pra caralho sucesso obrigado Arthur lágrimas chorar-vos rei a vida em vós pouco a pouco chorando ficarei no silêncio da alma louca caraca tá pesado o assunto aqui obrigado Júlio obrigado Júlio pelo superchat e pô não devia ter colocado no close aqui que dá para ver as lágrimas de maneira mais evidente boa noite Dudu parabéns para o ano e você inspiração para muita gente não esquece o PIX na tela no ano que vem vou colocar o PIX melhor professor desse YouTube faltou uma versão do pessoa no YouTube falta a gente podia fazer depois agora eu já tô sem condições obrigado por ser esse cara demais obrigado valeu galera eu vou eu vou falar que poderia fechar com um poema não hoje não hoje não não faz isso tá difícil aqui para quem chegou aqui recentemente e pô o grupo no telegram tá aqui então quem quiser trocar mais ideia conversar com a gente tem bastante coisa volta o código do picpay vou deixar aqui e faz um do no PIX eu preciso fazer pimenta obrigado Juan e obrigado todo mundo aí que acompanhou esse ano inteiro e e tem gente que acompanha desde lá do primeira live tá ligado eu acho massa que apareceu aqui hoje e eu fico feliz tá ligado e a pior que eu caí de paraquedas Gabriel a gente tem uma grande biblioteca vastos conteúdos de Python então se tu quiser e tá tudo aqui o link do telegram tá aqui embaixo na descrição para quem quiser trocar ideia mais perto com a e a gente aqui juntinho e é isso obrigado galera eu vou parar por aqui que eu não tô aguentando mais E aí E aí